O santo são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de junho, celebramos São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude. Luís Gonzaga nasceu na Itália, filho de um marquês muito rico, muito poderoso, o marquês de Castiglione. Ele, com 5 anos de idade, já era levado pelo pai para acompanhar os exércitos da família, os negócios, as viagens, de modo que o pai o preparou para ser o seu sucessor. Isso foi ainda mais enfatizado pelo fato de que Luís Gonzaga era muito inteligente, muito habilidoso no comércio, no jogo diplomático. Ele viajou pelas maiores cortes da época, seja a da Espanha, seja as cortes de Paris, de todos os lugares da Europa que eram mais badalados naquela época. E ele sempre tinha muita habilidade social também. Porém, ao mesmo tempo, desde criança, ele já mostrava também uma grande sensibilidade espiritual. De modo que, com 12 anos de idade, ele, que era muito mariano, diante de uma imagem de Nossa Senhora da Anunciação, ele fez um compromisso de manter a sua virgindade até o fim da vida. Por isso, ele é também considerado um símbolo de pureza. Ele valorizava tanto essa dimensão da vida, essa virtude, que ele fez esse voto diante de Nossa Senhora. Os anos foram se passando, ele continuou fazendo os trabalhos que eram delegados pelo seu pai, ao mesmo tempo em que ele continuou cultivando a vida interior. Com 14 anos de idade, ele recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. E aquele momento marcou muito a vida dele. Ao que parece também, a pregação de São Carlos naquele dia mexeu muito com ele. E pouco tempo depois, quando ele fez 15 anos de idade, ele expressou para a família o desejo de renunciar a todos os seus direitos de príncipe e seguir a vida religiosa. O pai ficou enfurecido com aquilo, ficou extremamente decepcionado. Deu vários castigos muito severos ao filho para que ele desistisse dessa ideia. Nessa época, Luiz Gonzaga fazia horas e horas de oração por dia, grandes jejuns e mortificações. Às vezes ele se mortificava com a penitência a ponto de sangrar. E claro que isso deixava o pai muito impressionado, mas o pai não desistia da ideia de fazer do filho um sucessor seu nos negócios da família. A coisa durou 4 anos, até que seu pai se deu por vencido. Perguntou ao filho, você ainda está com a ideia de ser padre, de seguir a vida religiosa? E Luiz Gonzaga disse ao pai, é o que eu penso dia e noite. O pai viu que não tinha jeito e finalmente permitiu ao filho que seguisse a vida religiosa. O filho então abriu mão de todos os direitos de príncipe, abriu mão de todas as riquezas a que ele teria acesso e foi até Roma para ingressar na companhia de Jesus, ou seja, ele ingressou ali no noviciado dos jesuítas. Teve entre seus formadores, inclusive, um outro santo, que foi São Roberto Belarmino. E ali ele se destacava realmente na busca das virtudes, nos estudos, na vida de oração, na vida comunitária. Ele passou ainda 4 anos dentro da caminhada com os jesuítas. Até que, quando ele tinha 23 anos de idade, uma peste de tifo praticamente invadiu a cidade de Roma e ele, que tinha uma grande sensibilidade diante dos sofredores, ele vai para as ruas e passa a se dedicar dia e noite ao cuidado dos pobres, dos enfermos. Acaba que a dedicação dele foi tão grande em se consumir pelos sofredores que ele mesmo acabou pegando tifo, ficou muito debilitado na sua saúde, e acabou falecendo. Mas sempre com uma grande firmeza na fé, uma grande firmeza de caráter, um grande exemplo de confiança em Deus até o último instante, até o último momento. Deixou um grande testemunho de um jovem que foi fiel a Deus até o fim. Era um desejo que ele expressava aos seus superiores de ser missionário, de sair viajando por aí. E, infelizmente, isso acabou não acontecendo, porque ele faleceu muito jovem, antes de se tornar padre, antes de professar votos perpétuos, mas morreu se consumindo pelo Cristo, pelos pobres, pelos enfermos, pelos sofredores até o fim. Algo que marcou muita gente ao longo dos séculos, depois, claro, da morte de São Luís Gonzaga, é que ele usava como critério de discernimento nas suas escolhas na vida o seguinte, a seguinte pergunta, em que isso vai servir para que eu alcance a vida eterna no paraíso? Em que isso diz respeito à eternidade? E com base nesse critério é que ele fazia desde as escolhas mais simples até as escolhas mais heróicas da sua vida, como foi a escolha de se dedicar aos cuidados dos enfermos naquele contexto. Em que isso vai me ajudar a conquistar a vida eterna junto de Deus? Guardemos para nós esse exemplo de vida de São Luís Gonzaga, que, aliás, foi canonizado apenas 14 anos após a sua morte. Sua mãe, inclusive, assistiu à cerimônia da sua canonização, o que certamente fez com que ela percebesse os desígnios de Deus. De fato, aquele jovem, o seu filho, era vocacionado a grandes coisas, era vocacionado a uma vida consagrada. Aquilo certamente trouxe ao seu coração paz e consolação. Nos inspiremos na vida desse santo jovem, puro, mariano, com desejo de ser missionário, com desejo de fazer a vontade de Deus até o fim, de ser consagrado, de ser separado para as coisas de Deus. Nos inspiremos no padroeiro da juventude. São Luís Gonzaga, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL